Bom gente, olha só, hoje eu vou matar muita gente de vontade de comer aquela pizza, né? Porque hoje nós estamos aqui na Pizzaria Bela Dona. E eu convidei o Alcides pra gente bater um papo e falar da fama da Pizzaria Bela Dona, a melhor pizza de Araguari da região, a gente pode falar, porque vem muita gente de Uberlândia, de outras cidades, pra saborear essa delícia que é a pizza aqui da Bela Dona. Graças a Deus, né Claudinha? Você que vem acompanhando a gente aí já há muito tempo, né? A gente, essa fama é graças ao trabalho, né? A qualidade que a gente tem, assim, faz a questão de imprimir nos nossos produtos, né? Então assim, agora vou deixar esse melhor da região, melhor de tudo, por sua conta, né? Eu assino embaixo, eu assino embaixo. Agora, Alcides, eu fiquei sabendo que teve uma turma que pediu a você, não, essa promoção não pode ficar só no mês de julho, ela tem que prorrogar, afinal de contas, é uma maravilha de promoção, né? Que é a terça-feira com 50% de desconto, exceto véspera de feriado, feriado, né? Mas é uma promoção, assim, que pegou, né Alcides? Eu acho que essa aí, ela não vai ter jeito de sair não, viu? Claudinha, mas pegou mesmo. A gente tá, eu já prorroguei, a gente prorrogou até novembro, né? Você participou disso, né? Que ia acabar dia 29 de junho, né? Isso. Mas assim, os amigos e o pessoal, os clientes em si, nossa, foi uma chuva de pedido. Tem uma outra Claudinha amiga minha também, que, nossa, mas não me deixou em paz. E mandava mensagem no Facebook. É a Claudinha Veloso? Isso. Não tinha que ser a Claudinha Veloso, tá vendo? Claudinha, olha aí, né? Atendeu o seu pedido também. Então, assim, a gente resolveu colocar até novembro, né? E refazer os custos, né? Porque é uma promoção muito onerosa pra gente, né? Porque 50% são 50%. E aqui não é 50% igual outras promoções, não. É 50% mesmo do preço cardápio, né? Então, assim, a gente refez os custos pra conseguir manter. E vamos ver até quando a gente vai dar conta, porque realmente tá tendo uma adesão muito boa. E a gente tá conseguindo conquistar outros, outro nicho de mercado também, que é o pessoal que, por a nossa pizza ter uma qualidade maior, né? A gente cobra um preço um pouquinho mais caro que as outras, né? Porque tudo que é melhor e tem mais qualidade, realmente é mais oneroso. Mas o pessoal tá desmistificando isso, porque vem, experimenta, o pessoal que às vezes não vinha, né? Por conta de um preço, às vezes, quatro, cinco reais mais caro só. E tá realmente comprovando, tá virando nosso cliente, não só da promoção, mas assíduo nosso. Agora, Alcides, uma coisa também que faz a diferença aqui na pizzaria Beladona, né? Claro que todo mundo vem, porque a pizza é maravilhosa, é uma massa que não tem igual. Mas o atendimento, o carisma dos meninos, então chega. É um ambiente muito gostoso, muito familiar. Todo mundo conhece todo mundo. Os meninos estão sempre atendendo com aquele sorriso, com aquela preciza. Isso faz a diferença hoje, porque as pessoas, elas querem um lugar pra vir, pra bater papo com um amigo, mas querem ser bem atendidas. E isso hoje conta e muito. É, eu acho que eu tô no ramo de alimentação e bebida já há 23 anos, né? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 23 anos é que a gente precisa respeitar o nosso funcionário, até mais do que a gente mesmo, né? Então, aqui, eu tenho funcionários aqui desde o dia da data de inauguração, né? Assim, eu não costumo trocar e não costumo ter muita troca de funcionários, justamente por isso, da qualidade. Porque a gente trata bem o nosso funcionário, né? E eu acho que nada mais justo do que a gente ter esse feedback, porque o funcionário vai se adequando do jeito que a gente quer, né? É uma recíproca, porque a gente costuma zelar muito do nosso funcionário. E agora, tem também aquela questão da entrega, né? Entrega muito rápida, a pizza chega quentinha. Então, não tem jeito. Aqui é qualidade em tudo. No atendimento, na entrega. Então, é fantástico. É nota 10 mesmo pra pizzaria Bela Dona. A Claudinha fala sempre da entrega, não há outra oportunidade. Nós falamos da entrega. A entrega, nós, não é nem tão rápida. Mas, é justamente porque a gente faz cada pizza nossa, é uma pizza feita na hora. Então, realmente, a nossa entrega, quando tem muita demanda, quando os pedidos, por exemplo, dia de domingo, dia de sábado, ela costuma demorar um pouquinho. Mas, é porque a gente faz num cronograma pra pizza chegar realmente quentinha na casa do cliente. E no momento que eu estava aqui, né, aguardando pra gente fazer a matéria, várias pessoas que foram chegando aqui pra levar a pizza pra casa, porque, às vezes, não ia ficar por aqui. E, quanto tempo? 20 minutos? Gente, era 20 minutos mesmo. Podia olhar no relógio, dava 20 minutos, esses meninos chegavam ali no balcão com a pizza. Isso não é entrega rápida? Eu acho que você está cobrando muito desses meninos. 20 minutos? Tem lugar aí que eu sei que demora uma hora e meia aqui. 20 minutos? Eu vou te contar, você está batendo recorde. Não, é. Mas, a gente faz questão de primar pela qualidade. Então, a gente nem fala muito em tempo, porque o que eu acho que realmente é importante é a gente entregar a pizza bem quentinha e com uma qualidade boa. E foi bom você falar no início da promoção. O pessoal costuma ligar e pedir de casa e tal. O intuito da promoção nossa é o quê? É trazer o cliente até a Bela Bona. Então, a gente não, por ser oneroso, dar 50% de desconto, a gente não faz nem pra entrega e nem pra levar, pra pessoa pedir aqui. Só na terça-feira? Na terça-feira. A gente não faz a promoção pra entrega em casa nem pra buscar aqui. Porque o intuito nosso é colocar a pessoa dentro do restaurante da Bela Bona. E por ser oneroso, porque pra entregar tem mais embalagem, tem um monte de coisa que onera. Então, assim, a promoção vai ficar até novembro em segunda instância, em segunda instância, porque a primeira já foi, em segunda instância até novembro. E aí vamos ver como é que vai ser depois disso. Gente, a Claudinha Veloso me ajuda daí, né, que nós vamos pedindo pra ele, vai prorrogando. Chega até dezembro e depois a gente vai vendo como que fica em 2013, né. Agora, Alcides, realmente é um lugar muito gostoso. Hoje em dia as pessoas, elas aprenderam a sair de casa durante a semana, porque antes era só final de semana. Hoje as famílias, elas se reúnem, os amigos também durante a semana. E é gostoso isso, né, ver que as pessoas, elas estão buscando esse lazer também de segunda a sexta, aliás, não é nem de segunda a sexta, de segunda a quinta também, porque a sexta e o sábado e o domingo já é tradicional, todo mundo sai, vai pra um lazer e tal. Mas é legal as pessoas saírem também durante a semana. E convidar os amigos pra vir aqui na Bela Dona é melhor ainda. É, eu acho que como toda cidade que vai crescendo, Araguari já tá no ponto de as pessoas começarem a ter a vantagem de sair durante a semana. Porque não é aquele tumulto do final de semana, né, a pessoa é bem mais atendida, melhor atendida, né. Então, assim, tá se pegando e sugando esse mesmo cotidiano das cidades já mais, um pouco maiores, né. Então, assim, eu acho que Araguari tende a crescer cada vez mais e não vamos parar por aí. Sempre que a gente puder inovar alguma coisa, vamos estar aí junto com vocês. E nós estaremos aqui contando tudinho pra vocês. Então, olha, vamos reforçar, gente. A promoção foi prorrogada, por enquanto, até o dia 27 de novembro, toda terça-feira, exceto domingo e feriado, aí não tem a promoção. Mas, gente, vale a pena, porque realmente é fantástico. Vocês estão acompanhando aí algumas imagens aqui da pizzaria. É tudo de bom, né. E pra você que quer aquele momento especial com seus amigos, com a sua família, olha que lugar gostoso pra você vir e passar esses momentos aí. Alcides, parabéns, muito obrigada por ter atendido ao nosso pedido, né, meu e de várias outras pessoas, prorrogada aí a promoção. E que venham outras novidades aqui da pizzaria Bela Dona pra nós. Obrigado, agradeço a vocês, seu programa de novo, né, que a gente tá sempre junto. E vamos continuar aí até o final do ano. E se Deus quiser refazer a nossa parceria também, o ano que vem inteiro, com um monte de novidades pro pessoal de Araguari. Que coisa boa. Então, olha, gente, aproveita, você tá acompanhando aí o telefone, né, já corre, pega o telefone, liga, pede uma pizza aqui, ó, no máximo, né, dependendo do lugar onde você mora, estourando aí 40 minutos, eu te garanto que chega na sua casa. Eu vou pro intervalo e convido você a pegar o telefone mesmo, despedir a sua pizza e continuar assistindo o nosso canal 15, o canal da gente Araguari, porque tem muita informação pra você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto